Noite de sábado Noite de sábado No curso de comissário Ovaldo Ele Ovaldo sem nenhum Sem nenhuma Chance de reação E o ovo, e o ovo Ele O assassino do peido quando deu a sobrança Sem pena Não é pra gritar O homem do punzão O seu Ele é o assassino Onde estará o Ovaldo? Os restos mortais do Ovaldo Ele Ele Esse rapaz com ferimento Não, 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 não Falou Não, pé 44 Não Alguém Alguém me ajuda